Márcia Zaccarelli chorou muito quando descreveu a forma que preparou o corpo da filha recém-nascida para guardar no escaninho E diferente do que disse no depoimento à polícia de que havia matado a filha tampando o nariz Desta vez explicou que foi tentando proteger a criança do ex-marido Ela explicou ainda que ficou com o corpo da criança no quarto Márcia justificou também que o corpo da criança foi guardado por 5 anos como um trunfo usado pelo marido para chantageá-la E impedir que ela se separasse dele Márcia descreveu que a relação com o marido era de agressões Que teve um caso com um corretor de imóveis e ficou grávida O ex-marido teria obrigado a esconder a gravidez por ele ser uma pessoa conhecida Ela deu à luz em 2011 O caso só veio à tona em 2016 Ela foi presa A acusação disse que a tese da defesa está confusa Pelo interrogatório dela e pelo depoimento das testemunhas está havendo um conflito na tese defensiva A defesa técnica vai tentar empurrar do infanticídio, mas parece que a ré voltou atrás E quer lançar a tese de homicídio culposo Márcia foi julgada por homicídio e omissão de cadáver com duas qualificadoras Motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima A pena para esses crimes pode chegar a 33 anos de prisão Caso os jurados reconheçam a pena para o homicídio triplamente qualificado Que é onde o Ministério Público ofereceu a denúncia É de 12 a 30 anos de reclusão Mais ocultação de cadáver de 1 a 3 anos de reclusão Então essas penas somadas Dá portanto o resultado final que o juiz estabelece na sentença Evidenciando que em caso de uma condenação por parte dos jurados Foram ouvidas também as testemunhas, incluindo a empregada doméstica da família E a filha de Márcia, que na época era criança Ela descreveu que a vida dela e da mãe era terrível O resultado final do julgamento deve sair nas próximas horas Ela descreveu que a mulher Codeça Então ela descreveu que ela era aquele que estava Obrigado.